Confesso que fiquei de uma dúvida atroz em votar esse projeto. Desculpe, seu presidente, desculpe, seus vereadores, mas sabe o que eu estou percebendo, vereador Arnaldinho? O que falta nessa Câmara é debate. A Câmara não está debatendo quase nada e V. Exª é responsável pelo mínimo de debate que se faz aqui. V. Exª com todo o seu modo de fazer, as suas emendas, mas o parlamento é para isso, é para debater. Esta matéria que está aqui, segundo eu fiquei sabendo, eu voltei agora tem dois meses. Há mais de um ano que está aqui, primeiro, já era para ter sido votada. Segundo, não era para ter sido votada, ha sido uma hora para outra um regime de urgência especial. Agora, faltou o que? Discutir melhor. O vereador apresentou as emendas, vamos suspender a sessão, vamos dialogar, vamos conversar, vamos ver que se pode ou não pode. Porque aqui no plenário é complicado. Vereador, já tem? Vereador, já tem? Eu fui pela ordem, pelo líder do prefeito. Vereador, já tem? Mas confesso, desculpe. Só uma palavra. Só o secretário, só o secretário Luiz Felipe, ele veio aqui na cama 200 vezes para aprovar esse projeto. 200 vezes. Então, as comissões que, não é isso? Pois é, senhor presidente. Não é, Luiz Felipe? E aí, nós temos que fazer, vereador Arnaldinho, a minha culpa, a minha culpa. A Câmara vota um projeto desse de importância grande para o município? Não sei, talvez as suas emendas eram boas mesmo, de verdade. Mas nós não tivemos tempo para analisar essas emendas. Então, não adianta querer aprovar a toque de caixa, você acaba errando. Tudo bem que a matéria estava aqui há um ano, dois anos, o secretário veio aqui 200 vezes, mas a Câmara errou em postergar a votação dessa matéria. Então, essa matéria passou pelas comissões, obteve o parecer da Comissão de Justiça, que é a comissão de mérito, obteve o parecer da Comissão de Finanças, que é a comissão que analisa o impacto financeiro. Agora, chega na hora dessa aqui, eu vou dizer a vocês, votei favorável à matéria e votei contra as suas emendas, não por ser suas, não. Que o V. Celeste tem um trabalho bom aqui na Câmara. Votei porque o líder do prefeito orientou que nós deveríamos derrubar com medo de um veto ou de um atraso ainda mais nesse projeto. Agora, o que falta nesta Câmara é debater. O que falta é analisar essas matérias com vontade. Não é em cima da perna que se vota um negócio desse, não. Porque nós podemos estar cometendo erros, vereadora Tia Nilma. E a Câmara não é uma fábrica de leis de qualquer coisa. A Câmara aqui, esta casa, deve ser campeã em Adins. Justamente por isso, votar coisas sem analisar com critérios. Parabéns ao secretário que conseguiu aprovar a matéria. Parabéns ao prefeito. Mas acho que a Câmara, vereador Arnaldinho, V. Celeste deu sua contribuição. Mas a Câmara falha em não debater, em não debruçar sobre esses fatos, para errar menos. Então, acho que essa lição nós temos que levar daqui para diante. Muito obrigado.